Olá, corações! Tudo bom com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, eu estava aqui sumida do canal, deixei lá um recadozinho na comunidade, mas eu não sei se todo mundo viu, né? Então, eu vim trazer aqui um videozinho bem rápido só para falar o que aconteceu, né? Minha mãe, ela caiu, tomou a queda da própria altura, né? Coisas que, infelizmente, acontecem por mais cuidados que a gente tenha com o idoso, né? Aí ela caiu, nessa queda, ela acabou quebrando o fêmur, né? Chamamos o SAMU, levamos ela para o hospital, chegou lá, foi feito o raio-x e foi diagnosticado que quebrou e que precisaria de uma cirurgia. Já pegou ela, encaminhou para a internação, internou ela, enquanto fazia os exames pré-operatório. Durante esses exames foi feito, o médico chamou a gente para conversar e fatou a idade, fatou a patologia dela, outros casos de saúde, né? Outras questões de saúde que ela tem, o médico nos aconselhou a não fazer a cirurgia, que seria muito arriscada. Ele só falou para a gente, assim, olha, é arriscadíssimo para ela. Então, ele nos aconselhou, perguntei o que aconteceria se a gente não operasse, aí ele falou como seria a recuperação e a gente escolheu não fazer a cirurgia, né? Que a escolha também era nossa. A gente não fez a cirurgia, aí ele deu alta, depois de cinco dias dela internada, ele ficou lá para tomar uma medicação, né? E aí, cinco dias internada, ele deu alta dela e nós trazemos ela para casa, né? Para trazer para casa, ele pediu que a gente providenciasse uma cama hospitalar, aquela cama alta, para poder colocar ela. E aí, meu irmão correu atrás aí, porque eu estava no hospital e ele correndo atrás, meu irmão Wels, que a gente chama ele de PETA. E aí, ele conseguiu, né, uma cama. Essas camas que às vezes quebram no hospital, aí tem pessoas que pegam e fazem uma reforma para poder justamente servir nesses momentos, né? Então, aí ele pegou, ele conseguiu a cama, trouxe a cama para casa. E aí, depois que a gente conseguiu a cama, o médico deu alta. A gente trouxe ela para casa e aí agora, gente, eu estou me adaptando a essa realidade de ter ela na cama, né? Por um período. Segundo os médicos, o médico diz que depois de 30 dias, se estiver recuperando bem, ela já vai poder sentar. Mas até então, até 30 dias aí, ela vai ficar deitada, sem se movimentar, de sentar, tal. A forma de virar ela tem toda uma forma na hora da higiene. Para isso, gente, eu não tenho prática para isso. E também, sozinha, né? Minha cunhada, minhas irmãs não moram aqui na cidade, moram em outra cidade. Elas vieram e ficaram uns dias aqui, mas já foram embora. E é porque elas têm trabalho, tem a família lá, tal, né? E aí, ela já foi embora. E aí, ficou eu. Então, a gente está dando um jeito de pagar uma técnica de enfermagem para fazer a higiene dela. Porque a menina já sabe, né? Fazer tudo certinho. A mulher já sabe tudo, fazer tudo certinho. E precisa-se de duas pessoas, né? Lá no hospital era eu, que era a acompanhante. E a enfermeira, a técnica de enfermagem, que estava lá no dia. Então, aqui está sendo a mesma coisa. Aí, ela vai fazendo. E eu vou segurando de acordo. Ela vai mandando. Aí, ela consegue fazer a troca do lençol. Tudo como é feito lá no hospital. Está sendo feito aqui na minha casa. É bem complicado, né? É difícil. E aí, eles botam um tecido que chama passadeira de tecido embaixo das costas do paciente. Que, no caso, coloco aqui da minha mãe. E ela deixa tudo feitinho para na hora que minha mãe dá uma descidinha. Que, às vezes, querendo ou não, vai saindo do lugar, né? E a gente pega ela e leva de novo. Principalmente, quando a gente coloca ela com a parte de trás da cama inclinada, né? Que dá aquela inclinada. Que lá faz aquele negócio que roda. E aí, vai lá, fica mais inclinadinha. Aí, a gente precisa pegar ela e dar uma subidinha. Aí, a gente conta um, dois, três e vai. Então, todas as vezes, sou eu com alguém. Ou eu com a técnica de enfermagem que vem uma vez no dia. Um horário, ela vem sempre cedo, né? Ela vai vir aqui na estante dar o banho na minha mãe. E aí, ela vem e faz a higiene, tudo certinho. Cuida direitinho. Está indo tudo em paz, mas eu fico dolorida. E estou tendo que me adaptar, né? Porque a Nicola está estudando o dia todo. Aí, eu tenho que fazer comida, levar remédio para ela, tudo nas horas certas. Dar comida na boca. Se ela faz o número dois, eu tenho que ir lá. Por quê, gente? O xixi, a gente resolveu colocar uma sonda. Pelo menos esses primeiros 15 dias dela aqui em casa. Porque cada vez que a gente ia trocar a fralda dela, o que acontecia? Doía muito. Então, e não pode deixar. Cada vez que faz esse xixi, eu tinha que trocar. Para não dar infecção urinária, né? E aí, a fralda também ficou pegando nela e causou uma feridinha. Então, a gente optou por não usar a fralda, usar a sonda. E colocar um lençol, chama lençol geriátrico, né? Higiênico. Que a gente coloca assim na cama. E aí, a gente colocando esses lençóizinhos, quando ela faz o número dois, a gente troca. Se não, só troca no outro dia, na hora do banho de novo. Porque aí, ela ia tirar. E o custo-benefício, né? Porque as fraldas são sete fraldas por R$28,00 aqui na minha cidade. E os lençóizinhos são seis lençóis por R$28,00. Então, é muito mais prático usar os lençóizinhos. Porque não vai machucar ela. Não vai causar ferida. Conheci lá uma cuidadora de idosos. Que já trabalha há 27 anos. Ela tá lá cuidando de uma outra mulher que quebrou o fêmio também. Me deu todas as dicas de como cuidar. Para prevenir doenças que, consequentemente, quem quebra um fêmio, já com a idade, avançada, às vezes, acontece, né? Então, a gente tem que fazer a prevenção, né? Para não dar trombose, para não dar infecção, para não dar embolia pulmonar. Tudo que ela me orientou. E também, pelo WhatsApp, quando eu tenho dúvida, eu tô lá perguntando a ela. Me orientou, a gente tá fazendo, né? É óleo de girassol, é pomadinha, é tanta coisa, gente. E é um bebezão, né? E a gente tá indo aí. Vou mostrar ela ali pra vocês. Espero que vocês me compreendam um pouquinho. Aqui não tá em dias com os meus vídeos, né? Mas assim que der, eu vou tá voltando. Deixa eu me acostumar aqui. Pegar o ritmo das coisas, né? Que eu ainda não peguei o ritmo das coisas. Ainda tô assim, o dia todo, ó. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Viu? Então, vou ali mostrar ela pra vocês rapidinho. Porque ela vai tomar banho. Depois eu mostro de novo direitinho. Viu? Viu? Vai tomar banho, né? É. Tomar um banhozinho e ficar bonita. Na estante volta aqui, mostra ela bem limpinha, né mãe? Pronto, gente. Olha ali, já tomou banho. Merdi, hein? Fala aí oi pros corações. Oi pros corações. O vídeo pro canal. Oi. Tomou banho, gente? Fez, ó. As trancinhas. Eu transei aqui o cabelo dela, né? Lavou o cabelo, gente. A menina já tem um jeito certinho aqui de fazer, né? E aí tava precisando lavar. Porque ela lavou antes do dia do acidente aqui da queda, né? Aí não tinha lavado ainda. Hoje lavou. A gente coloca aqui essa toalha pra ficar o pescocinho apoiado. Aí, gente, ó. Os lençóizinhos são esses aqui, ó. Tá vendo? Que coloca. Ela tá aqui, né? Na sonda. Que tá aqui. E aí tá aqui se recuperando, né mãe? Não tem como não doer, né? Sempre dói um pouquinho, mas tá suportável, não tá? Tá. A senhora em breve vai ficar sentadinha de novo, não é não? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a cama, gente, que eu falei pra vocês, né? Essa cama aqui, tá vendo? É tipo um lugar que pega as camas e rearruma ela, as camas quebradas, pra poder justamente estar servindo as pessoas acamadas em casa, né? Isso aqui é que tinha uma grade, né? Como a gente não tá descendo ela, não corre risco de arranhar ela aqui, não. Porque ela só fica aí deitada mesmo. Aqui fica levantadinho, tá vendo? Aí na hora de dormir a gente baixa. Agora mesmo ela tava de lado, assim, porque pra poder ventilar as costas, né? Aliviar o pulmão, tudo, né? Então, tava, ficou 30 minutos. Aí tem dia que ela aguenta mais do que 30 minutos, né? Hoje ela só ficou 30, porque ela disse que começou a sentir um pouco de dor na perna ali. Então, eu voltei ela pro lugar. Acabei de voltar ela pro lugar. E aí, no mais, tá isso aí, né? Come aqui, faz as necessidades aqui. Aqui já fica o controlezinho aqui, ó. Perto da mão, gente. Porque aqui meu sobrinho veio, pegou a televisão lá da sala, colocou aqui, né? E aqui ficam os banquinhos que a gente bota. Pra ficar aqui fazendo companhia pra ela, né? A gente tá sempre aqui dentro com ela. E, à noite, eu coloco um colchão aqui no chão e durmo aqui, né? Pra ela não ficar aqui dentro sozinha, né? Que é pra você ficar lá longe, às vezes chamar, não ouvir, né? Então, tá assim. Vai ficar bem. Dá tchau aí pro povo, que eu vou deixar você dormir. Tchau, gente. Então, gente, só vim aqui deixar vocês informados. Deixar um beijo no coração de vocês. Pedir vocês que orem por mim, gente. Assista os vídeos, me ajudem. Estou precisando de ajuda financeira. Então, assim, me ajude aí assistindo os vídeos. Pra que eu possa juntar lá o valor que pode ser sacado aqui no canal, né? Eu preciso juntar 100 dólares pra me sacar. E ainda não tenho. Então, me ajude aí. Por favor, compartilhando os meus vídeos. Beijo, beijo e até a próxima. Beijo e até a próxima.